Piga azul guys, piga azul, piga azul Piga azul, piga azul Tem que marcar as costas Peguei um aqui Piga azul, piga azul, piga azul Calma aí, calma aí, calma aí Fui pra aquela casa ali, seguindo por ali Tô com você Piga azul Solta outro vant aí Ó, tem na montanha Piga azul, mas parece que tem aquele E tem um aqui ó, vem no carro Entrou aí com você Leozinho Aqui embaixo, aqui embaixo Peguei um, peguei um Calma, tô com a coisa Tô na outra casa Deixa comigo Boa Marcelo Vou subir Marca aí Eu tô Tô fudido Você dá conta Peguei um, mas eu vi outro na rua Ainda tentei te dar cal Leozinho Eu vi o cara pulando já Tá Acho que é na casa que eu tô, guys Sistema Trophy online Será que eu consegui? Não sei Não sei, mano Só não falo pra você arriscar Porque eu não sei O cara tá bem embaixo, mano Eu acho Em mim Tem que mar... É Calma Marca a rua Marca a rua Tá tudo em cima da montanha Tá tudo em cima da montanha Estou salvado Sniper Fante inimigo acima O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização O seu aliado tá no Gulag agora Se sobreviver, ele vai ser remobilizado Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Não deu pra passar a calma Não deu pra passar a calma Não deu pra passar a calma Gente, eu vou ficar aqui Calma, eu tô do seu lado, peraí Tá no meio Tá no meio No meio A sua esquerda A sua esquerda A sua esquerda A sua esquerda Merda A sua esquerda A sua esquerda Mais um Calma A sua esquerda Ai, ficou na vida A sua esquerda Era o último Jogou muito Ai, meu Mas falta você dar a volta dele, cara Você foi reto Faltou colete, Leozinho Tchau 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 Tchau